Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar um pouquinho da nossa rotina noturna com a Sarinha, ela tem 4 meses e eu vou estar gravando um pouquinho pra vocês, espero que vocês gostem. A Sarinha tá aqui deitadinha, hoje tá muito frio, então eu já dei banho nela um pouquinho mais cedo, eram as duas bocas por aí da tarde, aí eu dei banho nela, então ela não vai precisar tomar banho agora. Oi pessoal, olá pessoal, tudo bem com vocês? Né filha? Olha só, a princesinha da mamãe, ela é bem calminha gente, a noite, ela não dá trabalho, só em vez de quando que ela começa a chorar muito assim, quando ela quer alguma coisa específica. Né bebê? A gente fica a noite toda aqui assim, esperando o papai dela chegar, né, o meu esposo só chega 8 horas da noite, então a gente fica aqui esperando ele, aí enquanto eu fico esperando ele, eu fico assistindo a novela no SBT. Quando eu fizer alguma coisa legal, aí eu venho aqui mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tá deitada, né filha? No carrinho dela. E agora ela vai puxar um pouquinho. Aí eu deixo ela aqui no carrinho. Fico balançando. E daí ela dorme. Aqui eu montei essa mesinha. Pra fazer a noite do hambúrguer. Meu esposo chega 8 horas. O meu esposo já chegou. E tá com a Sara. Aí agora eu vou fazer. Começar a preparar o hambúrguer. Pra gente poder jantar. Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Pra gente poder jantar. Pra gente poder jantar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto